Pimba, já apanhaste. Olha que eu também sei jogar. É só a apresentação. Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um Salad Shoto. Desta vez não é o número 10, mas sim, um special. E tem aqui comigo o Wilson. Olá Wilson. Bom, como vocês sabem, ou alguns vocês sabem, no dia 2 de Abril saiu uma coisa, uns patch notes para Street Fighter, não sei o que mais. Tecnicamente foram anunciados no dia 1, ainda no NCR. Talvez. O pessoal até pensava que era mentir a dia 1 de Abril, mas não. São reais, patch notes estão aí e vão sair no dia 3. Estão mesmo aí à porta. É engraçado porque desta vez não houve leaks, não houve nada e foi muito depressa para toda a gente. Eu acho que isso é o mais impressionante desta patch note. É tipo, ninguém viu isto a acontecer. Não, realmente não. Estava tudo concentrado na falc, não é? E de repente, pede notes. Está aí, não apela com o patch. Siga. E pronto, acho que isto apanhou o pessoal todo de surpresa. E já está toda a gente a especular o que é que vai sair daqui. Porque houve mudanças bastante relevantes em todo o casting e mesmo no próprio system. Acho estranho ter sido tão cedo, mas vamos lá ver como é que isto corre. Sim, sim. Vamos analisar aqui algumas changes. É. Começando então, se calhar, pelas gerais. Crash counters. O que vai acontecer é que provavelmente muitas personagens para maximizar o dano não vão usar os seus botões de crash counter. Certo, certo. Mas se quiserem construir o v-meter vão usar crash counter. É, não sei até que ponto é que isto parece um bocado contraditório. Não sei porque o crash counter foi aquele staple desde o início do jogo e agora... Ok, vamos reduzir aqui o... Vamos mudar o scaling. Ou seja, em teoria, a damage em alguns crash counters vai ser mais reduzida. O que significa que se calhar vais ter optimal combos que não começam com o crash counter. Portanto, acho um bocado esquisito. Não sei bem como é que isto vai afetar certas personagens. Mas não sei. Assim, à partida parece um bocado contraditório. Não sei qual é a tua opinião, mas... Talvez. Eu acho... Na minha opinião, eu acho que isto é bom. Porque crash counter realmente dava-te demasiada recompensa por tudo. Sim, sim. E agora já tens que captar. Ou queres o dano, ou queres o v-meter. E dá alguma... Não é grande coisa, mas dá alguma profundidade ao jogo. Dá-te a escolher o que é que tu queres naquela situação. E tira um bocado de poder ao crash counter, que se calhar era um bocadinho forte. A gente não sabe quanto é que é o scaling destes combos, mas... Assume que os counter hits, por exemplo, de jump-ins, acabem por dar mais dano do que os crash counters. De punish-se. Sim, sim. É isso que espero que aconteça. Em princípio, sim. Em princípio, sim. Sim. É isso. Continuando. Yeah. Throw escapes. É... Isso parece que não seja só uma correçãozinha. Um OS que havia, basicamente. Acho que era para tirar um OS, yeah. Sim. Não é muito relevante, acho eu. Deve ser mais bug-fixing do que outra coisa. Mas, é isso. Pois parece que os throws, mais uma vez, tiveram a sua damage a ser aumentada. Começam a achar que já é demais e isto não era necessário. Yeah, yeah. Também acho que sim. Mas acho que já é demais. Já é demais. Principalmente num jogo com poucas opções para deliberar os throws. Um bocado esquisito. E V-Reversals, porque sim. Ninguém pediu isto, acho eu. Não, não, e lá está. Era o que estavas a dizer, já era um jogo com tão poucas mecânicas de defesa. Este vai estar a dar nerf a V-Reversals. Porquê? Não percebo. Não percebo. Muito esquisito. Já é muito ofensivo e já é muito orientado ao rushdown. E porquê estar a dar nerf nesta mecânica? Não percebo. Quanto muito, acho que podem fazer a contrário. Que era dar buff aos V-Reversals, que era para o pessoal começar a gerir melhor se quer uma comeback de V-Trigger. Ou se quer abdicar disso para voltar neutral de forma mais justa, não sei. Mas, bom, veremos no que é que isto dá. É, vamos ver. Agora passando aos characters. Pronto, vamos fazer aqui um overview rápido a todos. Sim, sim, muito rápido. Para nós as imagens relevantes. Vamos começar então pelo Rio, que está aqui em primeiro lugar na lista. Pronto, isto é uma mudança relevante. Deixa-me ver. É, acho que não há assim nenhuma que seja mega relevante. Acho que basicamente tens como os mais facilitados com o Donkey Kick. Sim, mas de resto, há aqui umas mudanças nas Artbox, Hitbox. Nada de especial, sim. Não vejo assim nada de relevante para falar para já. Mas, sim. A única coisa que me parece é que ele pode mandar mais uma ou outra Fireball durante o V-Trigger. Mas, posso estar enganado. Porque eu tinha que fazer aqui cálculos como o V-Timer e quanto é que gasta e não sei o quê. Não me apetece. Não me apetece nem. Sim, mas foram ajustes mais matemáticos, digamos assim. Passando ao Ken. Porquê? Porquê que estão a dar Nerf? Basicamente, há um buffozito que é o I-X-Shoryu que agora pode ajustar o pessoal atrás. E o Shinryu que no QV-T2 está a menos dano. Sim, era isso que eu... É que já dava tantos. Sim, o Gen já era mau e agora dá menos. Também que eles têm aqui esta cena de Reduce the Horizontal Knockback Distance. Não, mas espera. Isto não é bom? Não, talvez... Não sei. Não, acho que é bom. Isto é bom que é para reduzir o quanto é que o oponente vai na horizontal quando leva com um hit e assim, se calhar, facilita-te acertar com o I-X-DP. Deve ser isso. Ok, ok. Talvez, talvez. Mas, pronto. Para fora isso, o Neck não era provavelmente do O. e agora ele levou com um Nerfuzito ao 2. Também não... Não diria rip, mas já. Não é justificado, mas ok. Passando à frente, Chun-Li. Nada a assinalar, acho eu. O que é que se pode dizer daqui? Ela tinha ganho o novo V-Trigger, o Kikosho, e tem aqui uma alteração. Me deram um 8-box e é pouco mais. Acho que há aqui um Nerfuzito ao V-Skill que pode ajudá-la. Agora pode ser usado a partir do Cancellable Move. Ah, em Cancellable Move, sim. Pode ajudar. E por isso é que eles reduziram o V-Meter Game, porque agora é capaz de ajudá-la a ganhar mais V-Meter. O que é fixe. Vamos ver se o pessoal usa isto ou não. Mas parece-me ser a única coisa que já roubamos. Sim, mas é um bocado, é um bocado, pá... Sim, é um bocado meia. Está lá. Agora, uma personagem que precisava de buff. Exato, que é a Kami. Exato. Não percebo, não percebo. A personagem já era muito boa, já era considerada top tier. E agora levou buffs. Pronto. E é isso. Acho que é uma constante. Todas as patch notes, Kami leva buffs. Nunca é top tier, mas leva sempre buffs. Não sei porquê. Na minha opinião, quando acho que nós já vimos as mudanças todas, overall, e pá, para mim foi a character que saiu mais favorecida destas patch notes. Aliás, até porque a maioria dos outros top tiers foram unerfed. Portanto, eu acho que a Kami vai ser o Abigail, entre aspas, desta season 3.5. Vai ver o pessoal todo a mudar-se para Kami. E vai ser muitas Kami online e muitas Kami entre aspas. Sim, sim, sim. Sim, sem dúvida. Acho que sim. Porque os buffs que ganhou não são provavelmente muito relevantes, mas o problema é que ela já era boa e agora melhor ficou. Sim, pá, buffs são buffs. Portanto, é, tudo ajuda. Exato. E pronto. E continuando, para baixo, Bison. Acho que a única coisa que o Bison levou assim... Pode ser forte ou não, dependendo do quanto é o Crouching HP, o anti-air. Sim, deram o anti-air. E eu acho que justamente deram... Ou pioraram, pelo menos, o Crouching Light Punch. Ah, claro, claro. Esse tinha que ser. Esse tinha que ser. Sim. Acho que essas foram as mudanças mais relevantes e que... E que eu acho que foram justas ambas. Tanto o buff como o nerf, acho que foram justas. Porque o Heavy Punch é suposto ser usado como anti-air. Era isso que devia ser usado como anti-air sempre. E o Crouching Light Punch, não. Portanto, acho muito bem que tenham feito estas mudanças. Acho que o character está fixo, sim. O resto foram mudanças em Alvitrigger 2 e... Sim, não é grande coisa, sim. Nada. Nada muito especial a assinalar. Depois temos a Nash. O Nash, o meu character, pelo menos para já. Pá, deram buffs overall. Nada de especial. Acho que... Bem, talvez há aqui o V-Skill que agora on it é mais 5, em vez de ser mais 2. Pode dar para fazer umas coisinhas melhores, uns cancels para V-Trigger 2, para aí. Mas não é uma mudança que afeta o character, nem pouco mais ou menos. O que é mais interessante é o V-Meter que ganha ao fazer o V-Skill. Eu acho que isso aí... Sim, sim. É um V-Skill também. Porque é um V-Skill que não é grande coisa, não é muito útil. A não ser que a pessoa as Fireballs. É muito raro meteres aquilo on it. E assim, tens ali mais um incentivo. Pronto, fora isso, nada de especial. Não houve ali grandes mudanças. Ah, espera, desculpa. O V-Trigger 1. O V-Trigger 1 agora é invencível a Throws e a Fireballs. Da Frame 1, A3. Portanto, isso é relativamente fixe. Sim, é bom. E então... Não mudou o game plan, não muda nada do character. Pois, não parece que é grande coisa, mas já ajuda. É isso. VEGA. É isso. VEGA... Não teve nada de especial. Tem aqui umas mudanças ao V-Trigger 2, assim, mais ou menos. Reduziram o anti-air jab do VEGA, aparentemente se tinha. E... podes... podes... olha para este buff, ok? Repara neste buff. Podes cancelar o V-Skill on block para Critical Art. Repara neste buff. Fô. É uma opção, é uma opção, é uma opção, lá está, lá está. Pás. Pronto. Está tudo dito. Coitado. É fun, é verdade, é fun. Ah, e pronto. Não há assim muito mais para o VEGA. Pronto, é... Não, não, é só isto. E o mesmo acho que se pode dizer para o Daltim, que também não teve nada por aí além. São só mudanças for the sake of trying. Sim, não é para o novo universal. Sim, sim, isso é o geral. Isso é não é para o V-Trigger 2, mas temos que ver ao certo a animação, porque isto é... Ah, increase the float on heat, increase the horizontal blowback distance. Pá, temos que ver o que é que isto quer dizer ao certo no jogo. Exato, exato. Aí. Yeah. Continuando para o Zangief. Outro character que também não teve muitas mudanças. Não sei o que é que há aqui de muito relevante, sinceramente. Temos aqui umas mudanças ao V-Reversal. O pushback on heat. São os tais nerfs gerais aos V-Reversal. Há aqui o Flying Edbot que recebeu um nerf ao stun. A reduzir o stun de 400 para 200. Isto parece um bocado agressivo, não sei. Porque o Flying Edbot é o do neutral jump, certo? Pronto. Este já era o move que... Era o move para tirar stun. Para fazer stun, aliás. Portanto, o objetivo do move era isso mesmo. E o pessoal tem usado mais quando já está a stun para fazeres o combo de max damage. Por isso é um bocado estranho. Tem aqui uma cena que não sei o que é que quer dizer. EXBORTS DYNAMITE ADDED CANCEL SPECIFIC ACTION. Que raio! Que raio! Será a animation que eu queria dizer? Se calhar estão a adicionar um follow-up a isto? Não sei. Isto não me parece ser o novo branch do move, acho eu. Muito, muito estranho. Não sei, não percebo. É isso para o GIF. Mais nada de especial. Karin! A Karin teve aqui um zig-zag de buffs e nerfs. Uns danos, por exemplo, do EX tanker foi... Tiraram dano ao EX tanker, mas aumentaram dano ao EX soroshi. Tive aqui umas coisas nos counters. Reduziram active frames e recovery de moves. Não sei, é um bocado estranho. Está muito aqui de um lado para o outro nos buffs e nos nerfs. Nem sei dizer ao certo o que é que ela... Se foi buff no geral, se foi nerfed no geral. Eu, pelo que eu li do Justin, não estava muito descontente. Acho que a character também não mudou muito. São aquelas changes só assim... Sim, sim, sim. De raspão, estás a ver? Não há aqui nada que estraga, nem nada do género. Sim. Vamos passar à frente. Para a Mika. Para a Mika que... Tal como a Karin... Houve aqui um monte de ajustes no Rainbow Typhoon. Basicamente tudo em termos de damage. Mas é só. É só. Estou só... Mudanças na damage e pouco mais. Foi só para dizer que melhoraram... Mudaram alguma coisa no character. Porque o resto... É das que fica mais parecidas com a sua iteração anterior. Birdie. Birdie, Birdie. O que é que temos aqui? V-Revorsal também foi analfado, obviamente. E depois temos o... Ah, exatamente. O anti-air. Aquela cabeçada que era... É um anti-air muito bom e acho que vai continuar a ser, mas... Temos ali dois ajustes, que é nas Active Frames. Passa de 6 para 5. E as Recovery Frames de 15 para 16. Não é isso que vai tornar o mundo mais mau, acho eu. Acho eu. Porque já é... Sim, mas mais justo. Porque, epá... Era demasiado bom. Eu acho que este anti-air... Para mim era o melhor anti-air do jogo. E eu acho que comparava isto, basicamente, ao Back Medium Punch do Cody no Street Fighter 4. No Super Street Fighter 4. Porque era o anti-air muito bom e, epá... Basicamente... Sai logo, sai logo. E melhor que isto só se fosse um botão, completamente. Porque eu acho que vai continuar a ser bom. Sim, e fizeram aquele nerf ao sweep só para... Não ser completamente safe a max range. Porque sweeps safe a max range são, assim, um bocado... Injustos, talvez. Mas é isso para o... Mas é isso para o birdie. Basicamente, o anti-air ligeiramente nadinha pior. E o sweep agora já não vai ser safe on block. Bom... Exato, exato. É isso. Pronto, o birdie é isto. Nekali, não tenho nada de especial. Basicamente, agora consegues cancelar o segundo hit do disc. E o primeiro hit dos EX stomps. Isto é tudo em EX. Para V-Trigger. Não sei em que é que isto durava ou não. Talvez se tenha melhores punishes. Talvez, se te enganas a fazer EX disc, agora tens uma escapatória. Vamos lá ver quanto é que é on block. E o V-Trigger 1 foi um bocadinho buffed. E é isso. E é isso. Nada especial. Já sabe como é que é que o Nekali não muda quase nada. Tem muito texto aqui, mas este texto é quase nada. Exato. Sim. Mas o que é que é? E agora? Agora é para as batatas e embarcaram. Acabaram as entradas. É isso. Portanto, houve cartas de que morreram nestas Petros. Não vamos dizer que morreram, mas pronto. Foram bastante afetados. E um deles foi o Rashid. Porque este tempo há aqui mudanças que não mais acabam e a maioria são nerds. Vamos começar aqui pelo stun. Para já? De 1.000 para 950. É logo. Pau. Mais dois frames recobrem a seguir ao throw. Do for throw. O back throw, 200 para 150 de stun. Sim. Não é preciso estarmos aqui a listar tudo o que aconteceu. Se fossem encurtados ali. Foi muita coisa. Sim. É que foi tudo muito... Passei-lhe tudo muito mal. Sinceramente. Mas deixa-me só dizer que o Eagle Spike, o X Eagle Spike agora, já não passa para o outro lado. Basicamente faz bounce como os outros. Se calhar não é punishable, não sei. Mas faz um bounce do oponente agora. Portanto, isso também é relevante. É uma coisa a ter em conta. Se o pessoal ainda está à espera que como vá para o outro lado, não. Agora já não vai. Pronto. Faz o bounce. Mais. Acho que o crouch HP... Ah, a recovery do primeiro return block foi reduzida por 3 frames. Mais. O que é que achas que é mais relevante dizer aqui? Olha, o standing HP, que era mais 0, e agora ficou menos 3, ou seja... Ah, menos 3, também é verdade. Ou seja, ele já não pode estar no teu cara a fazer standing HP e depois meter um 3 framer. Claro. Por que é que tu tens um heavy que é 0,1 block e depois tens um 3 framer? Ah, enfim. Faz o crash counter aqui. Pronto. Pois é, pois é. E depois tem bastante dano reduzido em cenas, estando reduzido em cenas... Vai voltar... O respeito no spinning mixer... Vai voltar um bocadinho quase como estava na season 1, se calhar um bocadinho pior, mas... Ou não, ou não. Mas mesmo com os cenários todos, eu não creio que ele vai ser uma má personagem. Já não vai ser a... Eu também acho que vai continuar a ser viável, mas... Mas vai, claramente. Não sei se é um corte tão grande como foi, por exemplo, a Tchan e o Nash na season 1, mas foi... Vai afetar, vai afetar. Vai haver muito solo dropper rachido. Foi fortezinho. Laura. Em relação à Laura, acho que houve buffs ao V-Trigger 2 que ninguém usa. E o standing medium kick agora... On-heat é mais... 4 vezes mais 3, por isso vais poder alincar para punches, para kicks, portanto... Pode ser que ajude aqui um bocadinho. Mas é isso. É isso. Não há assim mais nada de especial. Deixa eu passar para o Fang, acho que... Fang, também não houve nada de especial, mas lá está. Temos aqui a jab a ser anti-air jab. A ser nerfed, a ver dos teapores e dos teapores. Pronto, e o resto... Ah, depois temos aqui outra que aparece em muitos sítios da lista, que é o ease de combo count. Este ease de combo count é o chain, e o chain da patch note anterior. Ainda não percebi o que é que isto quer dizer, mas... Vou assumir que isto é nerf com jungle points, é uma coisa assim, não sei o que é. Provavelmente, sim, sim. E passando para o Alex. O Alex... Não sei bem dizer o quanto é que isto é relevante para ele. Mas tem mais dano em umas coisas. Tem... Mais startup em umas coisas, menos startup em outras. O Lariat pode ser cancelado. Eu acho que isto é uma incógnita muito forte. Muito, muito forte. E... Pai, ele teve aqui startups reduzidos em command throws, como no V-Trigger 2 e na EX Power Bomb, de 6 para 5, o que é bom. Sim. Está aí esse do Flying Cross Shop, o White Restriction. Isso acaba de ser interessante. Eu não sei se é suposto agora que começares a utilizar isto como um dive kick. Claro que não. Não é esse objetivo. Mas... Vamos ver qual é que foi a height restriction que eles fizeram nisto. Qual é que é... Supostamente agora podes fazer de uma altura mais baixa, mas... Vamos ver. Parece uma mudança interessante, pelo menos. Sim. Continuando... Guile. O Guile teve duas coisas que eu acho que foram justas em termos de nerf. A primeira, grande, é... Tu já não podes ativar o V-Trigger 2 a cancelar um Sonic Boom. Ou seja, já não podes fazer com o V-Trigger 1, que é Sonic Boom, Unblock, Cancel, pronto. Nem é preciso ser Unblock, acho que era só cancelar. E o segundo nerf, que eu acho justo, é que... O EX Somersault em V-Trigger 2... Ok. Ele tinha uma invencibilidade de 31 frames e passou para onde? 31 frames de invencibilidade num DP, ok? Acho que isto era bastante e acho que este nerf é justo. É muito justo. Sim. Sim. E o que é que se pode ver aí mais? A seguir é a e-bookie, é. Ok, então e a e-bookie agora? A e-bookie tem aqui as changes que foram basicamente as gerais que tínhamos de falar. Tem aqui os buffs aos throws, na damage. Há aqui umas alterações nas hitboxes do Jumping Heavy Kick. Foi expandida para baixo a hitbox e a hurtbox também. O Kazakiri, ok, mudaram a damage no último hit para 70. E depois tem aqui os nerfs ao V-Reversal e uma mudança de damage também no Fuma Shurikane no V-Trigger 2. E é isso. Não é nada de especial. Nada de especial. Sim. Ora, e quanto ao Balrog, também acho que não há assim muitas mudanças. Sim, é outra vez os throws, basicamente. O Buffalo Red tem mais startup também. Tens aqui uma mudança ao V-Trigger 2. Agora podes fazer combo com o V-Trigger 2. se fizeres o move, depois de um cancelable normal move on it. Ok. Pronto. E é isso. Acho que é fixe. Sim, é fixe. Assumo que também há ali um bocado de scaling no stun, mas é capaz de dar bastante stun em combo. Ah, sim, sim. Sem dúvida. Vamos ver no que dá. Ora, Jury. Jury... teve umas coisas, não muito, mas, opá, teve umas coisas que ajudam. Ok. Teve ali o faro troco com o dano aumentado e tiraram dois frames recovery, ou melhor, adicionaram dois frames recovery, que é para manter aquele lock esquisito. Tiraram mais anti-air jab. E... Pá, o... O V-Trigger... Ah, não, foram neres. Afinal, foi quase um neres. Era o que eu estava a ver. Ela, afinal, não. Pá, sabes que o Infiltration, quando ganhou a EVO de Japan, mostrou que ele era top tier. Então, é melhor termos calma com o Jury. Sim. Pá, aumentaram o LX meter game, quando o Jumping Age Heavy Kick é feito através... Não interessa. Pronto. Nerve. Nerve. Não sei, não sabes porquê, mas foi Nerve. Decisions. Foi isto. O Urien. Ih, o Urien tem aqui uma grande lista. Deixa-me ver aqui. Por exemplo, o Crouching Medium Kick. Delay the Cancel Timing for each version of Tyrant Blaze. O que é que é o Tyrant Blaze? É o V-Trigger 2, certo? Sim. Se não me engano. Sim, sim, sim. É o V-Trigger 2. Ok. Então, o timing é diferente na ativação. Quando fazes Crouch Medium Kick para o V-Trigger 2, certo? Yeah. E agora, quando usas o V-Trigger 2, a Chords version tira-te muito mais V-Timer. Ah, e parece que reverteram também aqui uma mudança que eles tinham feito nos primeiros Fatch Notes. Acho eu. Foi aqui o Standing Heavy Punch. Reduziram o Push Back quando fazes Crash Counter. Portanto, agora é mais fácil meter o combo. Pronto, Standing Heavy Punch e depois fazeres o dash e meteres um combo. Agora, reduziram só um bocadinho para ser mais fácil fazer... Fazer o combo, pelos vistos. Pois, eu não gosto nada disso, mas pronto. Acho que uma personagem fazer Crash Counter e depois dash e in e cenas. Se bem que, se calhar isto foi por causa do nerf geral aos Crash Counters. E se calhar pode ser mais justo por isso. Mas, veremos. Mesmo assim. Sim. De resto, pronto, é a mesma coisa. Throws, está aqui umas mudanças ao Standing Light Kick. A vantagem... Ah, ok. Ele tem mais... O Standing Light Kick agora é mais 4 on hit. Yeah. On Block é mais 3. E era menos 2 antes. Era mais 2 antes. Standing Light Kick foi um bom buff. Isto é bastante bom. Isto é bastante bom. Ele também é uns buffs engraçados. Não vamos porra-lhes todos porque senão nunca mais saímos daqui. Mas sim, teve uns buffs engraçados no geral. Ok. No geral parece-me fixe. Ok. Akuma. Akuma. Ui. Por acaso este foi dos top 10 que eu menos vi. Mas já acho que pelo que eu li houve para aqui uns nerfsitos. Especialmente no V-Trigger 2. Acho que agora o V-Trigger 2 não podes ativar on if. Portanto, mandas uma Fireball e tentas fazer a ativação. Não. Não dá. Continua a dar com o V-Trigger 1. Portanto, isso é na boa. Mas com o V-Trigger 2 já não. Sim, sim. Há aqui uma mudança que eu acho que é justa. Que é o Standing Medium Key que agora tem mais recovery on if. Ou seja, para poderes fazer o if Punishers mais consistentemente. Acho que essa é uma mudança justa que não lhe afeta nada o gameplay dele. O gameplay dele. E ajuda os outros a conseguirem lidar um bocado com aquele Standing Medium Key. Porque é muito bom aquele Standing Medium Key. O pessoal pensava que não, mas é muito bom. Por isso isto ajuda a lidar ali um bocadinho com essa pressão. É, por isso. Colleen! 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 Standing Heavy Punch. Standing Heavy Punch. Começaram já aqui por um Nerf-sito. Menos 2 por menos 4. Parece-me relevante. Yeah, yeah, yeah. Portanto, o Standing Heavy Punch dela era bastante bom. Especialmente aí, se calhar em V-Trigger 2, então. Sim. E agora é menos 4. Ok. Portanto, tu passa a ser punishable isto. Teve aqui uns Unified Cancel Timing. Eu nem sei bem o que é isto, mas... Ok, acho que não é. Qualquer coisa, nós depois metemos aí o contato do JP na descrição. Que dê-lão testamento. Qualquer coisa, fale com ele. Exatamente, exatamente. Pronto, porque realmente são muitas mudanças. Acho que o Carter não saiu muito mal disto. Temos aqui uns quantos buffs. O Diamond Dust foi melhorado em termos de damage. Passou de 90 para 120. O Forward Dash... Ah, ok. O Nerf-s ou V-Trigger. Basicamente, agora, cada vez que há um Dash, consome mais barra do V-Trigger. Portanto, um Forward Dash consome mais. Houve uns quantos buffs, uns quantos nerfs. A Carter só fosse muito bem na transição para Arcade Edition. E agora, pá, apesar de uns nerfs aqui e ali que levou, acho que vai continuar a ser viável. Se não é top 5, está mesmo ali também perto, acho. Bem, e se for lá em top tier, a seguir temos a Man-Nut. A Man-Nut levou aqui uns buffs-secos. E já era para muitos, se calhar até melhor com a Bigel. Agora ainda melhor ficou. Temos ali mais V-Meter Gangway nos Reflects. E agora pode cancelar os Reflects. E teve aqui uma mudança que eu não percebo muito bem. Se calhar os jogadores de Man-Nut podem nos dizer. Mas o Guardian of the Sun mudou de Punches para Kicks. Mesma coisa com o Soul Spark. Não sei bem porquê. Ok, isto é interessante. Provavelmente porque haveria algum overlap, alguma coisa. Não sei dizer. Mas, pá, possível não terá sido por causa de uma coisa do jogo. Sim, mas no geral o boneco também. O character foi bastante buffed e vai ser, para mim, além da Kamey, vai ser uma das personagens mais viáveis deste desenvolvimento. Sim, sim, sim. Já há outra personagem que recebeu nerfs e porquê? Totalmente devia ir mais ainda, que é o Edo. Devia levar-me nerfs até a não existir no jogo. Como? Porquê? Coitado. Caralho, Caralho. Não percebo, não percebo. Porque, pá, não percebo. Este era daqueles characters que não precisava mesmo de ser nerfed. E, honestamente, acho que agora estava no bom caminho. E começou a... Pá, beli aqui uma lista de coisas que, enfim, não sei. Tirando estas universais, claro, que há aqui o Crouching LP e etc. E Standing LP. Pronto, isso tiraram no geral. Mas, por exemplo, o Crouching MP. Reduziram-lhe a advantage on block de mais 3 para mais 2. Porquê? Não percebo. O Crouching MP também reduziram o dano. É assim, ele teve aqui uns buffs muito negligenciáveis. Mas a recovery dos Psycho Snatchers agora é reduzida. Portanto, se não é assim, dá um mal de todo. O Psycho Cannon também aumentaram-lhe o dano e reduziram o Startup. Também não é mal de todo. E acho que é mais ou menos isso. E depois tem umas coisas no V Trigger 2 que aumentaram o Horizontal Hurt Box. Ou melhor, desculpa, reduziram o Horizontal Hurt Box, exatamente. Mas são coisas um bocado mais por aí. E reduziram o V-Timer, o consumo de V-Timer quando ele faz o Ultra Snatcher. Portanto, não sei. Eu acho que ele teve aqui nerfs injustos. Mas pronto. Sim, eu acho que o Gertas não merecia isto, sinceramente. Até porque já é muito underused, acho eu. E isto não vai motivar muito mais o Gertas. Eu não sei gostar mesmo do Gertas. É isso. Pronto. E acelera-lhe por aí dentro. Vem o Abigail. O elefante na sala, não é? Literalmente. Coitado do boneco. Este foi outro caso que... Tipo o Rashid. Há muito pessoal que já se queixava dele e agora acho que não tem razões nenhumas para o fazer depois destes nerfs todos. Começando pela HP. Portanto, foi nerfs. De 1100 para 1075. O stun, por alguma razão, levou buff. Mas não vamos falar disso. É irrelevante, quase. Sim. Mudaram-lhe a forma da dirt box. Mudaram-lhe a dirt box e da collision box. Ah, espera, espera. For spinning knockdown damage. O que é isto? Coisas. São coisas. Coisas. Vamos falar disso. Ah, já sei. Deve ser quando ele está a rodar por causa de um crash counter. Talvez. Não sabemos bem. É possível. Acho que isto é irrelevante, sinceramente. Sim, sim. Ok. Queria falar também do crouching light kick. Basicamente tem mais pushback. E agora só pode ser cancelado para ver o trigger. E isto é que foi o nerf daqueles. E já vi vários players a queixar-se disto. Porque este foi o nerf do Obigar. Sim, sim, sim. Sinceramente. Mas há por aí um monte deles. Escolho outro e falo deles também. É quase tudo mais startup. Menos stun e menos dano. Ou seja, eu não creio que ele vá ser mau. Eu acho que ele só não vai ser tão estúpido. Vai ter que pensar um bocadinho mais agora. Eu acho que ele só não vai ser tão estúpido. Portanto, há aqui uma lista muito grande. A gente não vai percorrer todas. Ou seja, nem podemos. Mas o que é tirar desta lista toda é... Um nadinha mais startup. Um nadinha menos dano. Um nadinha menos stun. Um nadinha menos HP. É isso. Sim. E mais prospec. E depois, quanto ao Zeco... É que nem me apetece falar do Zeco. É que é tanta coisa. E é só palha. São muita coisa. É só palha isto. Exato. E a palha de lugar. São dois. São dois Zecos. E este aqui... Para já, o character... Para mim é aquele character que quase não existe no jogo. Porque há muito pouca gente a utilizar a Zeco. E este é daqueles que... Vão ver a lista. Analisem vocês mesmos. Sinceramente. Porque o boneco recebeu tanta mudança aqui que... Sim, sim. Eu acho que... Eu acho que o que vai editar se esta personagem agora vai ser boa e viável... São os montes de mudanças nas hitboxes que ele tem. Principalmente no Young Zeco. E isso pode vir a editar se a personagem é boa ou não. Sim, sim. Eu confesso que não sou muito fã deste formato. Porque... Quando ele foi revelado... Relevado? Relevado? Eu disse relevado? Sim! Mas é que anda. É que anda. Mas é verdade. Quando ele foi revelado eu pensei que ia ser um boneco de stances. E isto não é propriamente uma stances. São dois caras de novo. Lembras-te como... Lá sei. Vou ter que fazer a alusão ao Cody outra vez. Mas lembras-te como ele podia apanhar a faca. Sim, sim. E era apenas uma gimmick. Havia matchups que dava jeito. Sim, é verdade. Mas eram muito poucos. E eu não sei se... Se não será um bocado assim. Teste que usar um deles consoante o matchup. Eu acho que sim. Entretanto, agora... Não sei se isso vai ser muito bom. Havia... 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 Pessoal a dizer que há mudanças no... Acho que é no V-Trigger 1 dele que são boas. Eu não consigo vê-las bem porque são tanta... É tanta cena na lista, mas... Há pessoal a dizer que o V-Trigger 1 melhorou. E que pode ser fixe agora. Não sei. Porque o V-Trigger em si são uns cancels. Ele não faz nada grandioso com aquilo. Sim, mas não é nada absurdo. E vai um bocado contra a meta do V-Trigger, digamos assim. Ele é um bocadinho mais honesto também. Acho que ele, neste momento, está tão relevante que podemos passar lá à frente para a Sakura. Sim. A Sakura que também recebeu quase um redesign. Porque... Mas, repara, foram tudo buffs, basicamente, há damage também. Tens aqui a Dokkan a ter um damage increase de 50% para 60%. O Shampoo Kiaku também de 80% para 100%. Tens várias coisas aqui que são damage buffs, que é muito bom para ela. Eu acho que quando lançaram, foi um bocado para testar as águas. Ver o que é que ela conseguiu fazer em relação aos outros characters. E agora, agora sim, é que estão a lançar a verdadeira Sakura. E acho que estes buffs foram merecidos. Porque ela estava assim um pouco... Sim, sim. Ela estava ali qualquer coisa. E eu acho que há aqui um em particular que é muito bom. Que é o crouching medium punch. Que agora on-hit passou de mais 2 a mais 3. Ou seja, ligar para outras coisas. E os pushbacks on-hit e on-block foram reduzidos. Portanto, ela pode fazer aqui coisas interessantes com este crouching medium punch agora. Concordo. É verdade. E o último cara está na lista, que é o Blanca. Exato. Está terminado, então. Está terminado, então. Está terminado. O Blanca. Não, o Blanca teve aqui uma cena fixe. Que foi o Electric Thunder. Electricidade. Agora on-block passou de mais 2 para mais 3. Portanto, se era a noem antes, mais a noem que ficou. Assim, eu confesso que nem olhei para as mudanças do Blanca. Porque eu nem sequer sabia ao certo o que é que ele fazia agora. Quanto mais com estas mudanças. Para mim, vai continuar a ser o mesmo. Eu já cheguei contra uns cantos Blancas online. Não é... Eu não acho que ele seja tão anói como era no Street Fighter 4. Mas continuam a ser as suas manhas. E para já são... Eu ainda quero dizer que são gimmicks. Acho que há ali muitas coisas que já me fizeram que não são legítimos. Por exemplo, coisas com o V-Trigger 2. Se não estou a erro, podes cancelar a Blanca Ball e depois ficas do outro lado. E depois... Bem, para já eu quero dizer como é que é um bocadinho gimmicky, mas não é noem como era antes. Portanto, sim, sim, sim. Mas há aqui uns quantos buffzitos e assim, acho que é justo. Ele não me parece nada de especial para já. Embora acho que seja um bocadinho gimmicky, mas de resto... E pronto, acho que está tudo revisto assim um bocado em speedy mode. E mesmo assim, isto já vai quase em 40 minutos. Sim, sim, sim. Por isso... Sim, sim. Por isso, isto foi assim um bocado por alto de cabeça. Nós não... Como vocês perceberam, não andamos a ver isto muito detalhadamente. Foi assim tudo muito relance. Por isso, se discordarem de alguma coisa, assim muito fortemente. Ou se quiserem dar um aviso de que, olha, afinal isto não é bem assim. Digam nos comentários do vídeo, ou no Facebook, ou no Discord. E a gente está lá para discutir isso tudo, não é? Exatamente. E na descrição do vídeo tem aí as patch notes que nós tínhamos a ver. Sim, sim. Portanto, olha que nós vamos consultá-los. E pronto, pessoal. Está tudo. É isso. Ah, tchau. Está tudo. Sia. Até a próxima.